Boa tarde pessoal, hoje foi o dia de dar banho a Fauci, o primeiro banhinho dela, a linda, tinha reto de árvore, a lindinha, lindinha, espetado. Depois, quero aproveitar, vou deixar pegar uma dica para lavar a bota, não ponho, nós viemos aqui ao lava-jaco, não ponho muita água, ponho o mínimo de água possível, além de pus muito, muito, foi na jantes apenas, não é nada, o resto de cima é só passar assim, uma nuvenzinha, espuma, ar, água e a pistola, porém ser sempre distante. Põe uma pistola muito pelada à volta, só para acontecer ainda nos arrancamos a pincadeira. Depois ela está lavadinha, passa-se um pavozinho para acertar, para calarmos com a vara-jaco, a pincadeira. Já está acerto. É isso. Aqui neste lado, como é que é que ficou? É só secar aqui a parte de baixo. Comecem a passar o pano sempre de cima para baixo, que é para depois vocês não começarem de baixo para cima e o pano fica todo sujo, com óleo, se o caralho, para vocês irem sujar a moto toda outra vez. Comecem sempre de cima para baixo. Este lado já está, agora vou secar o outro lado todo e só depois é que seque a parte de baixo. Os laguinhos. E é isso só. Depois está para vos mostrar como vocês devem limpar a vossa moto. É o primeiro banho dela, mas eu antes de a limpar, ela ia fazer muita pesquisa para saber se podia pôr a mangueira de passão, se não podia, se como é que fazia ou deixava de fazer. Então é distante, pouca água, no meu caso a moto estava quente. Eu evitei pôr água aqui assim no meu caso. O ideal é vocês deixarem arrefecer, deixarem arrefecer o máximo possível a moto. Que é para não estarem a pôr água fria aqui no motor quente. É deixarem arrefecer o máximo possível. Ou então, vocês saem de terra, sabem que vão lavar a moto, pegam nela bem devagarinho e tal, diretamente para o lava jato. E o comando eu tive que ir buscar a minha filha na estola, a moto aqueceu mais do que eu podia. Já por isso tive cuidado de não mandar muita água aqui para cima. Foi só mesmo para limpar as carnagens e tirar o pó que ela já tinha. E é isso pessoal. Não se esqueçam de deixar ficar aí o likezinho no vídeo. Fui!